Olá meus webas espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Pessoal Vamos passar a fase 8 Mais hardcore agora Windy, Mewy, Windy Quer dizer Não sei se vamos passar, né? Vamos ver Windy, Mewy, Windy Chapter 8 I, essa pelo jeito é Só esse vento aí já Tô vendo que não vai ser boa coisa, hein? Esse vento vindo, cara Esse vento vindo Esse vento vindo Não sei não, hein? Bom, bom, Kikias Olha, cara Bacana, hein? Eita gostosura Acho que aqui Deixa eu ver se aqui não vai ter nada Nossa, tem uma pena lá em cima, hein? Eu acho que eu consigo pegar aquela pena lá, se eu pular em cima, deixa eu ver aqui Olha Olha Vai Pegamos uma moeda Pegamos uma moeda Pegamos uma moneda Uma moneda Opa, tem alguma coisa Ah, não, caí, rapaz do céu Vou falar que tinha alguma coisa ali embaixo Tem umas caixas ali Será que eu tenho que pegar tudo de novo agora? Vamos lá Sopra vento Sopra vento Sopra vento Epa, esse aqui é não Já não tem mais, não Tá, nem precisava a gente gastar esse tempo todo aqui Beleza Queria saber o que tem aqui Já que eu não consigo quebrar Não, 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 não Também diga uma coisa E embaixo, será O que é que tem Fiquei curioso agora, hein Não tem nada o que é que o rapaz lá tinha uma coisa lá não disse falei que tinha algo sobe, 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 sobe ah, sumiu, eu não vou subir eita, nós você tá de brincadeira? ah, agora que sumiu, consegui subir não, como se eu conseguisse voltar mas acho que eu não consigo tem uma moeda ali ah, eu não vou conseguir por causa daqui não só se eu começar a fase de novo eu acho não, 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 não é importante, hein acho que acabou e ali, como que eu subo ali acho que tem que cair em cima dele ui, ui, ui ui, ui ui, ui, ui xe, mas assim não foi acho que agora acabou ui, 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 ui ui, 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 ui Ali a gente tem uma peninha Vem cá que eu vou lhe usar Mais uma caixa aqui Caixa aqui que não é o banco Bom Até rodei achando que eu ia cair Mas no fim Não tinha nada Saúde pra mim mesmo Esse vento parece que não tá atrapalhando tanto Ah rapaz do céu Empolguei demais Continuando Ui Nossa Que enganada que deu Ai bobão Ah rapaz tinha alguma coisa ali Acho que é pra matar o Tchau 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 Ui Ai ai Caramba velho Ah Nossa Acho que aquele foi bug de eu não ter caído pela primeira vez O ruim é essas As plumas que a gente tem que pegar Toda hora Acho que não deveria Ai ai, caí de novo E pior que Antes de eu cair Eu falei que a gente tinha caído Acho que é por isso que eu caí Ah, não Você tá brincando Você tá brincando Não é possível Um negócio desse Tá até parecendo aquele Negocinho de ajuda Já que quando você não tá Tchau 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 Cara, vou deixar isso pra lá Deixa eu matar isso aqui Antes que ele me mate Ai ai Mesma coisa Aquela hora Cara Nem vou pegar mais isso aqui Não Não Não, 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 não Não, 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 não Até que enfim Se bem que acho que dá pra entrar aqui Porque Tem alguma coisa ali Agora já era Deixa eu ver pra cá Coisinhas escondidas Pelo menos dá pra Saber Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.